Opa, salve, salve galera, beleza? Estou trazendo aqui pra vocês mais um episódio da nossa série de Ark Primal Fear E hoje, gente, vamos em busca de mais um espírito insano pra nossa base E pra isso a gente tem que fazer, lógico, o Orb Spirit Orb Spirit, né gente, perfeito, ó, vamos craftar ele aqui, perfeito demais E galera, não esquece do like nessa série maravilhosa, gente, que logo, logo vai estar chegando ao fim, tá? Logo, logo vai estar chegando ao fim, infelizmente, porque cara, já estamos aí na reta final do Amano Spirit Logo, logo é boss e GG, né gente, fazer o que, né? Vamos que bora, ó, Spirit, dessa vez eu quero pegar um Spirit insano, gente, insano Bora ver se tem o Wyvern, não tem legal, então tudo bem, não tem problema Porque então a gente vai atrás de um Spirit Rex Cara, se o Spirit Rex não for bizarro, eu acho que não vai ter nenhum outro pra ser melhor que ele, cara Não tem, gente, não tem, aqui ó, do que resta pra gente é Rex e Wyvern E que sinceramente eu acho que o Rex é melhor Vamos pegar o Rex, ó, o 589 tá no 7435 Bora que bora, gente, 7435 é domar esse Rex, que a gente vai ter que farmar com ele, tá? Vamos pegar o Pumba Pro 73, é, 7335, que é pra onde a gente vai Muito bom 7335, gente Ok Já deixaram aquele like insano, cara? Deixa o like, gente, se inscreve no canal que me ajuda demais, tá? E ó, gente, eu sei que... Ah, vai ganhar de toda vez esse Spirit, mas é o que tem pra domar, gente Não tem o que a gente fazer, ó 73 aqui na frente Muito bom Cara, eu tô indo no... É, tô indo no ritmo sério 7335 lá na frente, ó Agora a gente vai ter que ir lá pro 35, gente Lá longe, cara Nossa É, não tá tão longe, não A gente já tá quase chegando lá Tá quase, gente Quase lá Bora que bora, ó Ó, 35 Vai passar aqui, ó O Rex é pra estar exatamente nessa alinha aqui, ó Vamos ver se a gente encontra ele Spirit Rex, ele é gigante, né, cara? Então Não é tão difícil de se ver ele, ó A gente tem que voltar, na verdade, aqui, ó Volta um pouquinho Ó, 35 é mais pra baixo aqui E sete... É aqui, ó Ah, achei Boa, gente Ele tá aqui Oh, não acredito, cara Ele tá desmaiado, mano Ah, não, gente Pô, não pode isso, cara Pô, o pior é que não tem como a gente acordar ele, né, gente? Não tem como acordar ele Porque não tem dardo de... De wake up, cara Ah, cara Isso é triste Tá, velho O que é que eu posso fazer? Tomar o outro que tem no mapa, né, gente? Não tem o que fazer Tá, que tristeza, cara Tava num local bom aqui Tudo legal Ok Vamos ver aqui Spirit Rex Se tem outro, tá? Ó Spirit Rex Bora ver aqui, ó Tem um 576 No 7749 Beleza Não tá tão distante daqui também, né? 7749 Ó É mais pra frente um pouco, ó 77, tá? Olha só 77 Aí agora 49, né, gente? Descendo mais pra cá, ó 49 agora Vamos embora 77 Ai, 49 é mais pra trás? É pra trás, cara Eu tô vacilando, ó 7749 Mais pra frente 41, 43, 44 Beleza Ele vai tá aqui nesse mesmo sentido, ó É, exatamente aqui, ó Perfeito, ó Esse daqui tá aqui Menos mal 20 milhões de torpô, cara Então, ó Esse aqui a gente vai poder Explodir ele de espeto, né, gente? Cara Esse aqui tem torpô pra caramba, né, ó Bora lá, mantícora Vai lá, pumba Detona esse cara aí de torpô Que esse aqui tem que ser nosso, cara Supremo Rex, cara Aí, ó, vamos atacar uma com X Que é insano Nossa, olha lá Já era Vai ser domado agora Só esperar Mãos pra cima E caiu O incrível Rex, cara Mano, essa área é muito tranquila, gente, ó Muito tranquila mesmo Pra domar as criaturas Perfeita, né Rex Chega cá, mano Chega cá, cara Seja meu, velho Cara, quanto Bicho de coisa chata aqui, gente, ó É Vamos tirar esses negócios aqui É Isso aqui é o que? É costume, né? Ó, costume Vamos jogar tudo no lixo, tá? Joga tudo no lixo Esses costumes E É Isso aqui é Esses troféus também, cara, ó Vai de base, ó Eu não preciso disso aqui pra nada Pra falar real Tá? Joga fora E os tribute a gente precisa Então deixa guardado aí os tribute Pelo menos Rex A gente precisa da cela Então vamos pra base Que você vai ser Insane Meu amigo GG GG Eu tô muito Muito Na esperança De que esse cara Destrua tudo, gente Seja um destruidor, gente De verdade, tá? Um destruidor mesmo Top Estamos aqui na nossa linda base E é isso Aqui a gente só construir a cela do Rex E sair pra farmar com ele Mas antes de sair pra farmar com ele Já deixou o like? Deixa o like aí Que ajuda demais o Mano Vagante Beleza? E ó É Spirit Spirit Rex, cara Insane Já dá pra fazer? É Boa Já dava Já tinha aprendido a cela É disso que eu tô falando, cara Spirit Rex Tem Spirit Espino também, ó Muito bom Dá pra gente testar Spirit Espino também, cara Espino também é um bicho muito legal Ok Vamos pegar o Rex aqui E já jogar ele aqui no local de De colocar Imprint, né, gente? É óbvio, né? Joga ele aí Insane Meu lindo Cara, esse aqui é muito bacana, né? Gente Rex é sempre bem-vindo na base, né, cara? Sempre são bem-vindos os Rex Aqui precisa de elemento Normal Ó Só de um elemento Só Vamos puxar aqui de alguém É Vault Ó Vamos puxar aqui do Vault Dez elemento Puxa aí Boa É isso Poderia puxar mais? Poderia, né, gente? Mas Tá bom aí Dá Isso aqui Cara, que ódio desse capacete Dá nesse Dá neste E Esse aqui, ó Ah, deu pra dar imprint logo Completo no Rex, né? Sem muita brincadeira Vamos colocar aqui a Celita Aí, ó Boa A metade já melhorou bastante, né? Boa 100% de imprint? 100% Gente Esse Rex aqui é pra estar abismal, gente De poder Tem que estar absurdo E falando em abissurdo Gente Série de abisso rolando no canal Vai lá Não perde pra nada, mano Porque ela é muito insana Ah, tô adorando o mod Apesar de não ter explorado muito dele Eu já vi que tem muita coisa legal Pra caramba Nele, hein, gente Ó 3,4 milhões de dano É bom Cara, sinceramente, gente Eu não tô achando tão legal Porque o Spin não deu mais Ou o Spin não O Terezinha não deu mais Isso é preocupante Mas o que conta Não é mordida A gente não tá aqui Pra tá mordendo ninguém O que conta É habilidade, ó Ele tem baforada A baforada dele É rápida Isso é muito legal, tá? Então, ó Vamos ver o dano de baforada No Estego 102 mil No caso ele vai dar 204 Mais ou menos Pai 205 Com muita sorte Então, gente Não é uma baforada tão boa, tá? Não é uma baforada tão boa 204 É Isso mesmo Mas Dá pro gasto Ó Dá pro gasto A gente acerta várias Nossa, olha Tira praticamente, velho Mais de 4 milhões, gente 4 milhões praticamente Na verdade Com uma baforada só Então, ele não é tão ruim, cara Não é tão ruim A questão é muito hit, ó Uma Blood Mother Com 11 milhões, ó Ó Tirei Praticamente 4 milhões, gente É boa, gente Ele é bem rápido, cara Adorei Adorei, gente Legal, Rex Provou aí um valor, gente Baforada dele é monstra Agora vamos testar As outras habilidades É óbvio, né Com certeza vai ter mais Blood Mother Outras criaturas por aqui Então, ó Vamos seguir aqui nessa Meú O problema é que os espíritos Não limpam a mapa, mano Se ele limpar, cara Ia ser as criaturas Mais da hora De se jogar Ó Aqui tem um Primal Rock Drake Perfeito, ó Vamos lá, ó É O C não faz nada O C faz O X que não faz Ó Boa É longe que ele joga Ó Até pegou aqui, ó Dá 1 milhão por hit 1 milhão e 400 Sem um par É bom, tá Não é ruim Só que a mira dele, gente É horrível, cara A mira do Rex É bizarra de ruim Mas dá pra atirar, gente Ó Ó Dá pra brincar Porque chega a cair aqui perto dele Tá, alguns, ó Quero não, não Chega a cair aqui, ó Tá vendo, ó Deu dano aqui Mas é só um hit só, cara É o único problema Tá, mas Dá dano, gente Dá dano, tá A baforada ganha Até que ganha, gente Por conta aqui da distância, tá Mas o dano dela não é nada bom Lógico Se a gente upar vai melhorar, cara 4 milhões aí, ó Nossa, gente Aqui deu mais de 4 milhões, cara Olha isso, cara Perfeito, cara Muito bom Insano, insano Vamos aqui upar ele logo Porque eu não quero muita enrolação, tá Não sei o que eu fiz aqui Mas tudo bem Ó Coloca aqui a poção nele E já upa, tá Esses elementos vêm comigo E é isso, ó Ele tem 8 milhões de vida Ó 100 milhões agora Perfeito 80 milhões 100 milhões 300 milhões de vida Cara, 300 milhões de vida Já tá perfeito, cara Agora tudo Tudo em dano, gente Tudo em dano Porque eu não quero esse Rex Pra brincar com ninguém Esse Rex aqui é pra explodir Infelizmente a gente já viu aí Que o O hit dele é ruim, cara O hit dele é ruim Ele atira muito longe Muito longe dele Não pega em quase ninguém Cara Isso é bizarro Pode ser um bicho bom Pra enfrentar boss, tá Porque como ele atira De longas distâncias, né Gente Pode ser que ele realmente Seja bom pra Enfrentar bosses Tive que dar aquela esperada Aqui, gente Pra ficar dia Óbvio Que a gente não vai Farmar à noite Então vamos que vamos Rex Porque, cara Não tem coisa melhor Que dar uma farmada Louca contigo, né Cara Isso vai ser insano, cara Quero muito ver O quanto ele evoluiu Ó 9 milhões, lógico Ele na mordida Já mostrou que Não tem muito valor, tá Ó A baforada Já tá dando 500 mil Ou seja Se dava 4 milhões Agora vai dar Muito mais, cara Ele vai dar Cerca aí de É 16 É 20 milhões Gente Por baforada Vai ser mais ou menos isso Ó A gente deu 10 aqui, né 10 milhões Ele dá Ó 20 milhões aqui O espino Bora ver se a gente acertou Cara Deu 15 Tá Errei por um pouquinho Mas talvez Esse cara Estava com Up, né Upgrade lá Power up Ok Ó O ataque dele Ele atira lá em cima Não tem o que fazer Ó Mas cai pra todo lado, né Legal Isso é legal Não sei se tem alguma maneira De fazer ele atacar isso Mais reto Acho que não tem, cara Felizmente, ó Mas vai bem, cara Vai bem o ataque dele É O Kodon Como é É, gente O Kodon é longo, tá O Kodon é longo Tem uma Tem uma Cal Do Blue Mother Ó Nossa Cal Em cima dela Praticamente, cara Mas não pegou, velho Pra vocês verem Pra vocês verem Ainda assim Não é um bicho legal Olha lá Olha lá Apanhando a Blue Mother A gente nem acertou ela ainda Agora acertou Agora acertou, né Não nem acertou O bagulho aqui, gente É Baforado Tá vendo, ó Cara O bagulho é baforado Não tem jeito Não tem jeito, gente O bagulho é baforado, velho O Rex é ruim, cara Que dó O Spino deve ser mil vezes melhor que ele, tá Só por essa questão, ó Vem tudo aqui, cara É muito bizarro, velho Vai pra trás dele O ataque, mano Triste, triste O que a gente pode fazer É ir lá na Ilha Vulcão Bora lá na Ilha Vulcão É... Ilha Vulcão Boa Bora lá Eu não sei se tem Spino no mapa Ó, o Megapitex aí, ó Destruidor, né Cara, parece que os bosses Eles são meio meme, gente Eles não dão tanto Esse dano todo, não, né Que nossas criaturas aqui Normalzinha dá Ó, vamos ver se tem Spino no mapa, cara Spirit Eu acho que não tem, tá Mas Não curte a gente ver Deu uma largadinha, né Como é de lei Ok Vamos ver aqui, ó É Spirit Spirit Spino não tem Ó, que dó O único que não tem, né, cara E é o que a gente queria Vai que a gente domava um Spino No episódio de hoje ainda, né Ia ser da hora Cara, ó Pra um ataque assim Que é pra pegar Uma área gigante Ele é bom, ó Tá vendo, ó Ele dá 10 milhões aí Com o poder dele E 4 milhões por hit Cara, isso é um dano Exemplar, tá, gente Não é um dano ruim, tá É um dano muito bom Então, ó Atirando aí É pra valer Acho que se a gente mirar pro chão Talvez melhore aqui Alguma coisa, ó Pegamos aqui na Na Origin Wyvern, cara Ó Ó, no chão Ele mira no chão, cara Parece Parece que ele mirou no chão, gente Nossa, pegou bem Ó, bora ver, bora ver Ó, a Origin Wyvern Tá tomando dano Ó, a gente Tá derrotando uns bichos Aí derrotando uns O primal Da Riber Tá tomando muito dano Aqui o Rex A gente não tá acertando Ninguém Praticamente, cara Cara, a Origin Wyvern Tá destruindo a gente Ó, a gente dá 842 mil de dano A gente não dá dano nela Porque Não tem como dar dano, né Nossa, mas quando pega Gente, olha a vida dela Quando pega, vai Derrete bem, hein Quando pega Dá um dano legal, gente Olha lá, olha lá Se pegar, gente Aquela história Se pegar Ele dá muito dano Se pegar Ele dá muito dano, cara Eu não sei se tem Alguma estratégia aqui Pra fazer ele Atacar mais Mais centralizado Ó, não Não tô vendo, hein Ah, acabou a estamina dele Não tem o que fazer, né Gente É, vamos embora Infelizmente A sua Ivone vacila Faz isso, cara Isso é muito chato, né Ih, cara E o pior que agora A gente não vai conseguir Nem ir embora Ah Eu sabia Que ia vir o Kentro, cara Eu sabia Que ia vir o Kentro Eu já ia falar O Kentro vai pegar a gente É, gente Ó Aproveitar que a gente Voltou na base Vamos dar o nome de Diego Aqui pro nosso lindo Tila Coleu Que, cara Até agora, mano É Ele me impressionou Mais que todos, tá É o Tila Coleu, cara O Tila Coleu Me impressionou muito, velho Boa Sai aqui do bug Aqui do Teresino Legal Bora lá Ih, vamos dar o nome dele De Diego, né, gente Grande Diego Da Era do Gelo Faz sentido, né Faz sentido Opções mudar o nome Aqui, ó O cara Vai brincando Tá abaixo Que bizarro Aí É Tá abaixo Agora sim Aí, ó Vai ser o Grande Diego Grande Diego, né, gente Vamos colocar o nome dele De Diego E vamos embora, Diego Bora lá no Salvar o seu amigo Rex Que é vacilo Pra caramba, né Vacilo pra caramba Last remote Que a gente vai voltar lá Pro vulcão Se eu não me engano Certinho Bem no meio da briga, ó Tá aí, ó Vai Vai Mostra aí teu valor, velho Mostra teu valor, cara Ó Se esse Rex não morrer, né Ó Nossa Olha lá, ó Olha lá, ó Olha o valor Olha o valor dele aí, cara Esse é o valor dele, gente Esse é o valor dele, ó Vou até colocar aqui Uma poção de HP Porque Ele tá ponhando aqui Por causa do Kemp Ele tá Ele morreu Nossa Que triste, cara Não rendeu Nenhuma Thumb, velho Pelo amor de Deus, cara Que tristeza Olha lá Caraca O Tila Qual é o robô A cena do vídeo, gente Tá destruindo os bichos aqui Olha lá Tá destruindo os bichos, velho Olha as Origin Wives Sofrendo, velho Olha as Origin Wives Sofrendo, velho Tomando muito dano, cara É isso, velho Perfeito, cara Sinceramente Que dó, cara Que dó, gente Porque eu esperava muito do Spino, tá Esperava muito do Spino Não, do Rex Mas pelo visto O Spino vai superar ele, hein Nessa classe O Chaos Rex é muito bom Agora o Spirit, gente Cara Não tá valendo nada, velho Valendo nada Nada, 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 cara E a gente vai ter que ir embora Por conta simplesmente, cara Da estamina Cara, é bizarro o Wyvern, cara Esse negócio de Wyvern tirar a estamina Não tem nada Uma vez uma coisa com a outra, cara Não tem, cara Aqui, eu tirei esse troço daqui E boa É isso Tá, gente É o seguinte, cara Não tem muito o que fazer O Rex aqui decepcionou bastante Mas eu espero que vocês tenham curtido muito esse vídeo, gente Eu sei que foi uma decepção total Mas no próximo eu garanto que a gente pode Vai domar uma criatura muito melhor que esse Rex Vacilou Rex ruim Ruim demais Mas Deixa o seu like Nos pesos ruins do Rex Que não teve nem chance de virar thumb Que dó Que dó É, gente Eu estou decepcionado com esta criatura Mas É isso, gente Espero que vocês tenham curtido Não se esquece do like De se inscrever E é isso Valeu, falou E fui, maninhos E foi, maninhos E foi, maninhos E foi, maninhos E foi, maninhos